Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente começa uma nova série aqui no canal, Final Fantasy VII Remake, jogando aqui no meu Play 4 Fetch. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreve, tem bastante coisa vindo por aí. Cara, tô muito animado em jogar esse jogo, tô muito, muito animado. Tô querendo jogar ele faz tempo e tô muito contente em trazer ele aqui pro canal. Tinha dado uma testada no vídeo pra ver como tava o som e tudo mais e vamos lá, vamos pra um novo jogo e bora cara. Vou jogar padrão, versão normal mesmo e bora. Pessoal, já deixa um like no vídeo, vai ter série, a série vai tá completíssima aqui no canal, espero que vocês gostem. Porque eu gosto muito desse jogo, velho, gosto muito. Joguei muito o do Play 1 e já vi gameplays obviamente desse jogo, mas jogar é outra coisa. Então, vamos ver o que me espera, cara. Joguei muito o que me espera, cara. Tá muito, muito, muito bonito. Tá muito bonito, cara. É um nível de detalhe, cara, é impressionante, impressionante. Esse lugar aqui, nossa, eu fiquei muito tempo jogando aqui, porque eu não sabia inglês direito. Nossa, bem. Cara, é muito lindo. Cara, é muito lindo. É lógico. Tadinha. Nossa, cara. Ah, que da hora. Cara, eu tô me segurando aqui, cara. Cara, essa música, cara. Que delícia. Ah, esse começo clássico, clássico, clássico. Nossa, cara. Que coisa mais linda. Que cabeleira linda. Reator de mar com um. Por que que eles têm três negocinhos? Não dá pra entender, mas tem três, né? Isso é o último barulho que você ouve antes de se ferrar, mano. Ai, que chutinho gostoso. Tá com dorzinho? Mano, o Barry tem... Ele tá muito mais gigante. Do que... Era a proporção mais ou menos no... No Play 1, cara. Então vamos lá. Vamos andando. Halt! Quem vai lá? Forgado, nada, né? Tá, use quadrado para atacar com a espada do Cloud. Segure quadrado para atingir vários inimigos por perto. Beleza? Você está vindo conosco. Basta e fácil. Eu não acho que isso. Oh, velho. Não é ruim. Não é ruim. Então, se você não é ruim. Seja divertido! Fica divertido! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se não está em combate pode consultar o mapa, abrir menus e diversos tipos de informações. Vamos ler opções para abrir o menu principal. Aperte o negócio indo ao meio. Traça o mapa e conferir seus objetivos. Isso é bom. Isso é bem útil. Quando o ícone aparecer, aproxima-se com seu personagem para soltar, agachar ou realizar automaticamente qualquer outra ação necessária. Irmão. Enquanto isso, a galera correndo. E eu só com a pesada. Você conseguiu isso. É o que ele disse! Você está chegando conosco! Você está chegando! Você está envolvido! Aperte muito aqui não, viu, moço? Aí, ó! Já foi? Não! Tem o C! Ó! Tem um moço lá atirando em mim, sabe? E está me deixando meio puto. Aí, ó! Falou, velho! Muito obrigado por esses negocinhos que você trocou. Vou fazer um saque aqui do FGTS. E bora! Tá! Use trango para abrir baús de portas ou para falar com pessoas. Se a palavra segura aparecer, segure! Ó! Instrução instrutiva. Obteve duas posições, irmão. Tem mais coisa. Deve ter mais coisa por aqui. Aqui! Tem um cantinho só vendendo refrigerante? Não! Ah! Tem que ter... Balzinho! O que mais que tem por aqui? Nada, nada, nada! Quando achar caixas com o logotipo da Shinra, aperte o padrão para quebrá-las com sua espada. Elas podem conter itens úteis, com poções que recuperam PV, ou cristais de maco que recuperam PM. Então, firmão. Então, quebra aqui, que o videozinho mostrou exatamente que era isso. Aqui não dá por lá, não dá pra fazer nada. Então, firmão. Ali tem mais uma caixinha. Mais outra! Aí! Poção e... E o que? Esse negócio brilhante aqui no chão. Já foi. Virou pra purina. Então, o que é o soldado? Ele é o que? Ele é o que? Ele é um dos? Ele é um dos... Ele é um dos... O que é o nome? Cláud. Cláud Strife. Ele é um soldado. Ele não é um soldado. Mas ainda, ele é um profissional. Ele é um dos outros. Ele é um dos. Eu sou um feliz. Falei. Falei. Isso é uma vez uma giga. Quando se terminou, nós estamos terminando. Ah... Hum... Hum... Coitadinho do moço. Sem coração. Hum... Tem... Coisite aqui. Não tem mais baúzinho pra cá. Então, vou conversar com aquele tio ali que tá... Sozinho. Que da hora a conversa que eu fico aqui do lado, né? Ou até o mesmo... Dê-la um restante. Vamos lá. Ninguém faz algo tão louco só por dinheiro? Eles podem não pensar que você é um verdadeiro creio. Mas você sabe o que eu penso? Não estou interessado. O quê? Sem tempo, irmão. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Uh... 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 Enquanto o alvo está selecionado para alternar entre múltiplos alvos. Meu irmão. Nossa, eu vou precisar atacar você bastante, viu? Vai me perdoar, mas... E aqui eu vou dar uma habilidade. Abenço contra o milho com o golpe perfurante. Isso aqui. Não, volta, volta. Aí. Parece que você está próximo. É, velho. Está pensando o que? Show de bola. Acho que é isso, moço. Eita. Enquanto isso, a galera só corre e a gente fica lá. Ah, beleza. Deixa eu estourar o caixotinho aqui. Agora é um PM. E... Será que para cá tinha alguma coisa? Não parece, não. Não parece. Então, bora que bora no elevador. Meio precário, mas vamos. Que delícia, velho. Tem para cá... Nada. Escuridão e medo e pavor. Aqui. Caixinha e... Opa, tem umas caixinhas aqui também. Caixinha de forfe. Aqui não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Não é tão rápido. Nós temos companhia. É, então deixa eu me foder mais um pouquinho aqui. O cachorrão de novo, velho. Tem um rabo na nuca. Eu acho que você pode me parar. Moço. Eu tenho... Eu tenho... Uma habilidade. Isso aqui ganhei um... Oh, avisou ali que está instalado. Muito obrigado. Agora eu já posso jogar o Final Fantasy VII Remake. Muito obrigado. Esse aqui eu estou jogando é o... Sei lá. Não me veio nada na cabeça. Muito obrigado pela presença, moço. Agora eu sei. Falou. Fibão. Então bora, bora, bora. Passar pelo buraquinho gostoso. Buraquinho delícia. Chega de treta, né? Tem coisa para lá? Não. Tem parede. Aqui tem coisa? Também não tem. Eita lá, é. Ah! Agora eu vou habilidade... Impulso focado no C. Vai. Nossa senhora. Oh, impulso focado tira muito mais, né? Isso aí. Espera aí. Deixa eu pegar esse baú aqui bonito. Duas poções. É nóis. Esse é segure, né? Segure. Ai, que bonito. Vamos lá. Bora, 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 bora. Deixa eu trocar ideia com esse gordinho aqui, gente. Boa. Você não tem nada para falar, moço? Então tá bom. E não tem baúzinho ali. Então foi bom. Bora, bora, bora. Nossa, velho. Que jogo bonito. E essa música de fundo. Nossa senhora. Os soldados podem atacar na command. Mas eu ouço que eles fazem bons guard dogs, também. Bet que você já viu alguns reactores. Então como nós chegamos na ponte de cima do Mako? Não está me dando certo, né? Estou preocupado para pôr a mão e pôr ele? Ou ele é um jovem pequeno doggio? Tome o seu caminho, mut. Nós podemos fazer isso com você ou nós podemos fazer isso sem você. Beleza. Ele é muito desconfiado, velho. Vai. Eita, mais treta. É. E de novo, não é sozinho. Bora, 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 bora. Cada personagem tem uma habilidade exclusiva que você pode ativar com o demo. Com a habilidade de alternância de modo de cloud, você pode alternar entre o equilibrado modo soldado e o ofensivo modo justiceiro. Aperte o demo para experimentar. Beleza. No modo justiceiro, cloud se move mais devagar, mais quadrado e executa um ataque mais potente que o normal. Além disso, cloud desfere um contra-ataque toda vez que se defende com o êxito de um ataque corpo a corpo. No entanto, ele não pode se defender de magias ou de ataques à distância. Olha lá. Ao se esquivar desse tipo de ataque, ele volta para o modo soldado. Show de bola. É uma boa coisa que eu conheço alguém que pode nos dar o código de passos. É uma boa coisa que não tem ninguém mais que a commande vai falar conosco, mas o que você pode fazer? Ah, então estamos bem. Cuidado lá. Apertar o botãozinho para chamar o elevador. Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente o meu negócio, mas vocês estão perto? Fofoqueira. Mas tocou o coração. Coraçãozinho peludo do cloud. Essa trilha sonora, cara, que delícia. Cloud! Você está me ignorando? Que bonitinha. Tifa e eu... Tem muito cara de prédio de chefão, né? Na cadeirinha gamer. Essa trilha sonora parece que se chama Avalanches, senhor. Nós estamos investigando se eles pertencem ao mesmo grupo que fez a tentação em sua vida. Seja segura, nossas pesquisas não levarão muito tempo. Essa é a sua proposta, é para descerar a planetária. Quando você dorme, quando você come, quando você come, quando você se torna. Quando você se torna, é isso aqui, Marco. Não se resta e não se importe. Você percebe o que é Marco, não é? Marco é o sangue do nosso mundo. O planeta se torna verde como você e eu torna verde. O que é que você acha que vai acontecer quando tudo está fora, não é? Respira-me. Você vai se sentar lá e pretender que você não pode ouvir a planetária chorando em dor? Eu sei que você pode. Você realmente ouve isso? Verdade, eu faço. Tenha ajuda. Diga isso de novo. Ai, velho. É... Tá precisando de ajuda, viu, velho? Eu vou preocupar menos sobre o planeta e mais sobre as próximas 5 segundos. Save the screaming for later. Mano, essa trilha sonora tá linda demais, cara. Nossas vidas estão na linha agora. Você está ouvindo, Merc? Um movimento falsa. E isso acontece. Bem, muito obrigado por ter que a Cloud fazer toda a luta. Tem alguns lugares onde uma espécie não se aproxima. Sim. Pensem com ele para mim, por favor? Sim. Eu deveria ter pedido por mais dinheiro. Ai, mano. Eu queria ter um pouquinho só do temperamento do Cloud às vezes, viu? Ia me estressar bem menos. Entrou no Groove. Finalmente, né, velho? Parou de ser encostado. Beryl é especialista em ataques à distância. Quando tiver uma arma de longo alcance equipada, segure o quadrado para disparar uma rajada de tiros. Verge pode atirar de locais seguros e atingir inimigos que o Cloud não alcança com sua espada. Que bom. Que bom. Que bom. Segura o quadrado e... Seja feliz. Nossa, velho. Tira a dano, hein? Olha que explode, cara. Ai. Para de bater em mim. Chega. Tá. Aperte triângulo enquanto controla o Beryl para executar o ataque pesado, que enche grande parte da barra de BTA. Depois de executado, o ataque leva bastante tempo para recarregar. No entanto, você pode apertar triângulo para acelerar o processo. Tá, beleza. Nossa, velho. Tira muito. Ai, carrega mesmo, mano. Que da hora. Você pode alternar entre diferentes personagens dependendo da situação da batalha. Você também pode manter o mesmo personagem e enviar comandos aos aliados. Use para cima, para baixo, para esquerda e para direita para trocar de personagem. Use L2 e R2 para enviar comandos aos aliados. Beleza. Só dá um... Pronto. Mano. É muito da hora jogar com o Beryl também. Nossa, que da hora, velho. Que delícia. Nossa, que delicioso. Que jogabilidade gostosa, velho. Eu nunca fui muito fã de luta por turno. Então, isso aqui tá sendo maravilhoso pra mim, tá? Essas coisas vão te hurtar mais do que a sua orgulha, se você não é cuidadoso. Eles vão te cortar de tamanho e depois... Mas eu acho que você já fez esse tipo de coisa antes. Olha a abertura que tem esse... Primeiro negócio aí, velho. Você pode se deslocar mais rápido quando estiver fora de combate, segurando R1 ou R2 pra correr. Ou aperte L3 uma vez pra... Pra continuar correndo até parar de se mover. Que eu acho sempre mais fácil. Não sei porquê. Tem coisa aqui? Não, tem. E aí? Dá pra passar? Aí. É, mas... Dá um medinho, viu, moça? Assim, essas coisas assim... Missão impossível. Tá. Pegar um monte de poção. Nossa. Pela quantidade de poção o negócio vai ficar feio, hein, velho. Ih, de acordo com o primeiro, o negócio ficava feio mesmo. Vai, vai. Tá, está piscando mais rápido. Parou. Parou ou foi? E aí? Foi. Aí. Beleza. Uhul. É, nóis, moça. Já tô indo, viu? Deixa eu só pegar esse baúzinho aqui da paixão. O que tem aqui? Duas... Mais duas... Nossa, mais poção. Cara do céu. Tá. O que tem aqui? Ó. Mensagem da quinta série. E aí, velho? Ha! Nós podemos pegar esse hunko de pincel. Cara, eu vou... É. Eu vou de longe por enquanto, meu irmão. É isso? Você precisa atá-lo com a magia. Isso deve nos dar uma abertura. Opa! Mano, que da hora esse ataque do... Caramba, velho! Ai! Caramba, velho! Moço. Itens... Poção... No... No... Barete. E mais it... Mais poção no... 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 E é nóis. Não. Tá. Explicando determinados ataques ou causos de dano considerável para desequilibrar temporariamente o inimigo. Quando isso acontece, sob pressão aparecem embaixo da barra deles Enquanto estiverem sob pressão, ataques com magias e habilidades para encher rapidamente a barra de atordoamento deles abaixo da barra de vida Quando ela estiver cheia, você poderá atordoá-los A barra enche mais rápido dependendo das habilidades, magias usadas e vulnerabilidades do inimigo Descubra qual ataque é mais eficaz para eliminar cada inimigo rapidamente É tudo que você tem Nossa Habilidade Pé de Aço Reduz temporariamente o dano sofrido Consome todas as cargas de beta para lançar um raio de energia É isso aí No varredor Os inimigos que estão atordoados ficam indefesa e sofrem mais dano Usa habilidade exclusiva para encher sua barra de BTA com mais rapidez Mantenha a barra de BTA cheia para liberar e usar habilidades e magias com mais frequência Tá afirmando Agora é a nossa chance, vá Não precisa me dizer duas vezes, eu vou mandar Boa habilidade Impulso focado Que parece que tira muito mais Nossa, velho Que da hora Caramba, mano Você tem muita vida Eu tô vendo que eu vou levar um Acho que ele vai correr Não Vai Opa Que delícia Tá Certos inimigos podem realizar ataques Inbloqueáveis que restringem Membros do grupo Caso seu personagem fique restringido Ele não poderá agir Troque rapidamente para outro personagem Beleza Como eu não tô com ele A habilidade Disparo focado de novo no barredor Carregue Mas parece que não tá tirando nada de vida O Cloud O Cloud Habilidade Impulso focado No tiozinho Mano, que da hora Essa luta Foi Barremos ele Deixa eu ver aqui Se não tem nada Mano, que da hora Que da hora Que da hora Que foi essa luta Deixa eu ver Se eu já não preciso Recarregar aqui É, o Cloud Tomou umas pancadas bonitas Poção de novo no Cloud E uma no No barreto Pronto Moço Tá vendo como eu sou bonzinho E aqui Tem coisa Tem coisa Não tem nada Vamos seguir essa moça E aí moço O que a gente vai fazer Hahahaha Lá Esse é o nosso target O Reactor Corre Tem que colocar a bomba No bottom Uh Essa escada Gostosa Caixinha Mais caixinha Eu não aceitei tudo Porque eu sou limitado E bora Vamos embora Vamos embora Ó Já tô vendo Um baúzinho ali Meu coração Tava Ateno Tem coisa Lá Tá Mas eu fui ver Se tem baú Moça Oxi Deixa Me deixa Tem coisa Interessante Pra fazer Olha que da hora Isso Veio Olha isso Ah Que jogo delicioso Opa Tem treta E aí Ô Barry Você pode Sortar uns tiros Também Não tem problema Nenhum Galera não fica brava Com você não Ninguém vai reclamar Do barulho Vai Aí Foi Foi Tem coisa Lá Ei Não tem Mas Ficou Um Tirar muito Velho Coisa mais linda Coisa mais linda É É Muito Dá Olha Isso Tira Muito Dano Velho É Até É Cara É É Bastante Item Mas Eu sei Que a gente Vai Usar Tô Sentindo Por que Que na outra Você desceu Todo meninão E agora Você tá Todo com Medinho Olha Que louco Mano Mano Do céu Tá Certo Tá Vamos ver se Seja Serra Seja Bite A Deu Hum A Com Do O Honha A Toma Dive O Tifa Dive 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 que você é um de nós nunca disse que eu era eu estou aqui para o dinheiro eita é a dorzinha de cabeça no final do serviço precisa tomar um café o que foi titio coloca 30 minutos né quanto mais melhor é acho que sim eita nossa verdade não 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 today Eles estão mortos no final! Eu tenho que colocar o local de... Não dá! Cara, preciso... Limite! Corvo explosivo! Caramba! Nossa Senhora! Atordoamento! Vai mano! Vai! E habilidade... Disparo furidão! E você vai usar uma poção no barreto Porque o negócio tá complicado Mano, só foi metade ainda Nossa, cara Tão usando muita poção Habilidade Disparo também, velho Vai Não, Claudião Não tem coisa e nada ainda pra você Nossa, mano Que da hora, velho Nossa, o que tá acontecendo? Como eu desvio dessas coisas? Nossa, senhora Olha a tail Você não quer que eu tenha acusado por aquele laser Então, o que nós vamos fazer? Não se acusado Pegue cobertura behind that debris Caramba Eu tenho que, eu tenho que Peraí, peraí, peraí Não, tô apertando errado Caralho, mano Salvo, salvo barretão ali que tá complicado o dedo céu nervoso velho ai nossa velho e eu acho que vou usar um pouco de pele de aço aqui vou e acho que vou aproveitar para usar item nossa habilidade de impulso focado vai lá velho enquanto isso pele de aço e aí e aí e aí ufa senhora velho a idade espada focado aí claudião vai no impulso for focado também bom vamos usar o limite agora e também vou usar item caramba quantos itens que eu tô usando você vai atacar né ele tá com limite não tá que da hora essa luta velho a habilidade nossa velho tipo é muito frenético habilidade de espada focado claudião tem hora vai 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 que delícia velho viu nossa que luta louca velho nossa senhora nossa senhora nossa senhora e aí 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 a habilidade de novo disparo focado mata direita você também vai não valência não porta impuls focado na parte direito também e aí e aí e aí vai 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 tá muito da hora atordoamento é que vai conseguir velho vai 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 verde a massa conseguiu o velho que luta da hora e luta da hora velho agora acabou com a festa do kaki e da hora velho que dá hora velho que dá hora galera não esquece de deixar um like no vídeo em tá muito da hora esse jogo que delícia velho essa música tudo corre-moço corre corre-corre-corre eu não sei o que chegou errou é um país da europa vai o problema é que o negocinho embaixo ele ele mostra o quanto eu tô apertando o quadrado né olha que da hora os detalhes velho a senhora aí você falou que eu não ia ir da outra vez olha que uma pedrinha caiu no seu pé viu e agora e agora e agora e agora o que eu faço o que eu faço não era pra cá pra outro lado que você tem que ir ah não aqui marducada ainda que pegada bora bora embora ainda bem que escolhi bem a hora bora 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 tem cachotinho opa espera só um pouquinho viu moço tô só explorando aqui enquanto o negócio vai pegar fogo e explodir o opa eu não tô olhando para trás tô no andalzinho aí ó o zão poção para caramba tô precisando recuperar essas coisas vai saber o que tem para frente que bom o perde subindo lá cara que da hora mano subir escada com uma mão só é coisa de maluco ah que beleza toma 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 e aí ae velho peço na balada é nós bora 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 sem mais delonga rapaz ah não mais um tiozinho habilidade é esse só que nesse carinha aqui eu acho que é melhor ficar forte o zinho aqui viu de longe e daí a gente já vai para o disparo focado não vai redor e pimba eu vou dar uma carregadinha nesse sob pressão cai moço não vai aí Ah, esqueci de usar Até Aqui Sim, ora Que delícia, velho Vamos lá, eu acho que isso aqui já vai bastar, não? E daí a gente faz o do cloud Aí, velho Ah, que delícia Vamos usar uns itenzinhos aqui, porque a gente tá precisando Bora, 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 bora Opa, tem baú ali Aí, velho Éter Irmão Não tem mais rainha da paixão Mas tem treta pra tudo quanto é alado, velho Nossa, que sistema de combate delicioso Bora, 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 bora Vamos sair desse negócio aqui, velho Quebrar isso aqui, porque a gente não tinha quebrado Então, onde a gente vai agora? Por que você tá parado aqui? Aqui? Não Oh, velho Opa, semi-dificine Vai, Beric Oh, ho, 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 ho Não É... A veridade Vamos lá, moço Errei Nossa, mano, você tá... Foi Mais difícil do que deveria Mas foi Bora, 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 bora Vamos sair desse reator, velho Eita, laia Mano Vamos Esse aqui Vai Aí Nossa Tira um pouquinho Caramba, velho Nossa, tô apanhando demais Tô apanhando demais Nossa Oberto Queria mais? Queria mais? Você nunca foi afastado? Você não perdeu nada Caramba, velho Cuidado dessas amigas antes que você falece Caramba, velho Ah, eu tinha medo Nilton Beijo Noto Mano La Thing Boa s** up ra No Porigo Eita Bro Ba Eita Toda Sua e no berth caramba eu vou usar essa pele de aço não tá rolando aqui não o que eu tô tirando aqui é para tirar neles aí o caramba de que sim velho nesse churinho errei é isso aí que falta ali velho a gente não tá conseguindo ver daqui e essa aqui ó mano essa essa parte não foi nada fácil não e eu acho que o velho preciso mais uma você sai cara em verde pelo amor de deus a nossa velho que que pauleira que tá esse jogo e apertar o botãozinho aperta o botãozinho que louco que louco que louco e aí o ser Você é um sista botando, é isso? É, não é uma boa hora pra estar no elevador não, é só pra avisar. Dando uma acochiladinha aqui, né? Mó canseira. Nossa senhora, mais correria, velho. Correi a São Silvestre aqui. Que da hora é isso? Se eu não pudesse, acredite-me, você seria a primeira a saber. Eu vou pegar isso como um sim. Ela é meio revoltadinha, né? Mal agradecida. Nossa senhora! Cláudio! Ok, isso foi bem legal. Ok, vamos lá. É, essa é a hora que a banana come o macaco, velho. Mano, olha que espetáculo! E ainda tá no começo do jogo, velho. Que coisa linda. Só dessa vez. Nascido por oito reatores gigantes de maco, conhecido pela companhia de energia elétrica Shinra. Me diga reconhecido como a cidade do maco. Elevando-se a 300 metros, blá 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 blá. E é nóis. É. Parece que nós conseguimos. E não tem nada só um pequeno pincelar para mostrar para nós. Você pode ter feito isso. Eu segui as instruções para a letra. Talvez isso causou uma reação com o maco? Bem, esperamos que a cidade ainda está em um pedaço. Mas o plano é o que importa, certo? Eu quero dizer... Isso deve ter ajudado alguns. Depois disso? É melhor ter feito. De qualquer forma, vamos lá. Estamos no Sector 8? Isso seria só lá embaixo. Ok, então. Passa o caminho. Você tem! Beleza! Beleza! Galera, vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio desse jogo maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adorei fazer. Vou fazer a série inteira. Vai ser todo episódio longo mesmo. Porque o jogo tem bastante coisa para fazer. É isso aí. Não esquece de deixar o like no vídeo. Seguir o canal. Compartilhar o vídeo com alguém. E também trazer um inscrito para o canal. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo.